É que eu tô te olhando faz mó cota Diferenciada de um jeitinho que incomoda Não sei se hoje quer senta com a chota Brota no resumo do jeito que o bonde gosta Brota no resumo do jeito que o bonde gosta Então não fica acanhada Senta com a chota sem dó que tu volta apaixonada Então não fica acanhada Então não fica acanhada Senta com a chota sem dó que tu volta apaixonada É que eu tô te olhando faz mó cota Diferenciada de um jeitinho que incomoda Não sei se hoje quer ser a tacachota Brota no resumo do jeito que o bonde gosta Então não fica acanhada Senta a caixota sem dó que tu volta apaixonada Então não fica acanhada, senta a caixota sem dó que tu volta apaixonada